Vira News. Informação em primeiro lugar. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar. O Vira News sofreu uma série de mudanças, mudanças positivas, e é claro, estamos nesse momento com muito mais possibilidade e capacidade produtiva. Graças a uma parceria que nós fizemos com a empresa Balarama Comunicação Digital. Hoje estamos reiniciando o nosso trabalho aqui nesse canal que você conhece, que você confia e sabe que a informação está sempre em primeiro lugar. E nessa nova etapa que se inicia hoje, nós estamos nos preparando para o ano que vem. Um ano muito difícil no Brasil inteiro. Um ano de eleições municipais. Um ano em que mais uma guerra vai haver no Brasil. Mais uma guerra. E essa guerra é em mais de 5 mil municípios. As pessoas estão cansadas. Elas querem renovar as suas câmaras municipais. Elas querem renovar as suas prefeituras. E o Brasil, o que mais precisa nesse momento, é realmente de mudança nas nossas cidades pelo Brasil inteiro. Então, o nosso canal Vira News, ele inicia hoje esse projeto. Um projeto de trabalho contínuo até depois das eleições do ano que vem. Nós queremos saber o cenário do Brasil. Nós queremos saber o cenário internacional também. Para que você esteja sempre muito bem informado. E é claro que nessa nossa reinauguração do Vira News, esse canal que vocês já acompanham há tanto tempo, não poderia deixar de ter uma pessoa muito especial para o nosso canal. É quase o patrono do nosso canal. Nós começamos as entrevistas com a finalidade de ajudar o governo Bolsonaro, com a finalidade de mudar a política no Brasil e nos tornamos uma dupla. Muita gente diz que é uma dupla de irmãos gêmeos. Lembram do Schwarzenegger e do Denis DeVito? Pois é, o meu irmão gêmeo, Enio Fontenelle. O prazer que eu tenho de ser você, abrindo essa nova etapa e mostrando para todo mundo que nós estamos sempre juntos, sempre juntos em prol do que é melhor para o Brasil, do que é melhor para o Rio de Janeiro. É uma parceria, sim. A minha satisfação é enorme, muito maior do que você pode imaginar. Em ter sido convidado por você a reinaugurar ou inaugurar uma nova fase do Vira News para entrar numa nova guerra, embora não tenha mudado o inimigo. Entrar numa nova batalha. O inimigo continua sendo a nova ordem mundial. Nós estamos passando por uma série de mudanças no mundo inteiro. O Enio já dizia isso desde o ano passado. Vocês todos vão ver, depois que o Bolsonaro ganhar, que haveria uma aceleração na questão geopolítica global. E é claro, Bolsonaro ganhando, Brasil, maior país da América Latina, também muitas mudanças aconteceriam aqui. Então, Enio, a primeira pergunta que eu tenho para você é o que você está achando desse momento na América Latina que a gente está com tantas manifestações violentas acontecendo. Bom, de cara, eu não posso ser leviano a ponto de dizer que elas são irrelevantes. Não, elas são relevantes. Mas eu não seria eu mesmo se entrasse no balaio do pessimismo. Porque a minha visão nunca é a do leito do rio. Eu estou sempre olhando as coisas de cima da ponte. E é esta visão macro que eu pretendo mostrar para os nossos espectadores que é para afastar um pouquinho as mentes do turbilhão de más notícias e de medos. Medos não. Às vezes chega ao pânico. A gente está reparando aí pelas redes sociais pessoas entrando em pânico com o que está acontecendo. É verdade. E por isso é que a tua primeira pergunta foi da maior relevância. Porque isso... Vamos resumir numa frase. Depois eu explico. É o abraço do afogado. Vamos lembrar um pouquinho o passado. Lá, nas origens dos Illuminati, 1740, depois veio a nova ordem mundial e tal, mas nas origens, a nova ordem mundial era tranquila. Ela trabalhava o tempo todo, silenciosamente e secretamente, para dominar o mundo. O projeto da nova ordem mundial sempre foi a dominação do mundo por meio de um regime totalitário. E meus acompanhantes, né? Os nossos amigos internautas. Sempre souberam que houve, em 1990, uma junção entre os Illuminati, os miliardários do mundo ocidental, e os comunistas, para formar a tal da nova ordem mundial. Mas percebam, nadando de braçada, sem inimigos, a mídia toda comprada. Não existia oposição a eles. Sem nenhuma. Eles dominavam todas as narrativas, eles colocavam o que queriam na mídia global. Exatamente. Então, o homem ocidental, vou falar do mundo ocidental, o homem ocidental, o de direita, que somos eu, você, vocês que estamos aqui, nós, precisamos trabalhar para manter o feijão em casa. Então, as nossas atenções estão sempre muito mais voltadas para a nossa necessidade de sobrevivência do que para fazer política. Embora a política seja muito importante, mas não faz parte do nosso dia a dia. E aí é que a nova ordem mundial penetrou enquanto a gente dormia. Daí é que nasce o gramicismo. Não nasce, ele foi retirado de uma prateleira, empoeirada, e se tornou a obra principal do comunismo, que é ganhar a sociedade pelas beiras, comendo o mingau pelas beiras, sumirrepetitiamente, praticamente sem que ninguém notasse. Então, Fernando, esses movimentos recentes na América Latina, que foi a razão de ser da tua pergunta, demonstram uma pressa inexplicável, a não ser se a explicação for devida ao fato de eles estarem reconhecendo que o gramicismo falhou. Ou seja, não deu certo. Comer pelas beiradas, houve um momento em que não deu mais certo. Agora, eles se tornam virulentos por que tem pressa? Por que tem pressa e por que tem quem combata. Que, como o senhor nomeou, é a nova, nova ordem mundial. E o senhor sempre fala de azular. Quando se fala da nova, nova ordem mundial, que é a força de combate à nova ordem mundial, o senhor sempre fala de azular os países do planeta e, portanto, também, claro, azular os países na América Latina. O senhor acha que a nova, nova ordem mundial, o azulamento do planeta, o azulamento geopolítico, está ganhando essa guerra? Bom, primeiro, está. Primeira resposta imediata, está ganhando. Mas é preciso compreender, é preciso que todos compreendam, que a geopolítica, o andar da carruagem mundial, não se resume a uma fotografia. Você que é cineasta, produtor de vídeo, você sabe que o filme é composto de muitas fotografias. Então, para você montar um quadro geopolítico mundial, você não pode olhar para aquela fotografia do momento, que é o que está acontecendo, olhando para a fotografia do Chile, da Bolívia. Até porque a frame é a frame, a gente tem que ver a continuidade, como anda. Exatamente. Um frame é uma fotografia, mas a geopolítica está sempre em movimento. Exatamente. Então, como a gente deve olhar o fenômeno? O mundo está, sim, azulando. Mas o termo azul, acho que todo mundo já conhece. Eu criei o termo azul para a qualidade azul, para diferenciar do vermelho. Claro. Quando se diz que o mundo está azulando e eu digo que o mundo está azulando, quer dizer que nós estamos derrotando os vermelhos. Exatamente. A grande força do mal. A grande força do mal. Pois é. Então, quando a gente olha a geopolítica, não com uma fotografia do hoje, mas uma sequência de fotografias ou de filmes que vem ocorrendo nos últimos dez anos e a gente pode projetar para frente, a gente chega nítida à conclusão que sim, o mundo está azulando. É só olhar para a Europa, olha para os Estados Unidos, olha para o Brasil. A eleição do Bolsonaro é a prova mais evidente de que o azul está por cima. É, mas o que acontece? A gente percebe, sim, que o azul está por cima, o mundo, de uma maneira geral, está azulando gradualmente. gente, é claro, é geopolítica. Não é no tranco, não dá para resolver tudo no tranco, como muita gente quer que se resolva um país inteiro no estalar de dedo. Em geopolítica, é claro, que vai tudo se desenhando quadro a quadro, não é o estalar de dedo. mas nós tivemos agora na América Latina um candidato que ganhou na Argentina de esquerda e o pior, Enio, pior, ligado a Cristina Kirchner. Então, o que parece que o povo argentino fez? Tirou o Macri que não resolveu o problema para colocar de volta ao poder quem criou o problema. Então, quando se fala de Argentina, essa questão dessa guerra do azul contra o vermelho, do bem contra o mal, nova ordem mundial contra a nova, nova ordem mundial, nós não estamos perdendo, então, nesse momento, na América Latina por conta da Argentina? Bom, nós estamos em uma guerra. Em toda guerra, há batalhas ganhas e batalhas perdidas. Na Argentina, sim, nós perdemos. Agora, perdemos hoje. Não perdemos para sempre. É, mas, qual seria a explicação para isso? Porque, é assim, eu não consigo entender muito bem, Enio. O mundo está azulando, acho que todos os países estão, ainda mais da América Latina, estão vendo que azular é positivo, é benéfico, traz consequências maravilhosas para o país, novos acordos, e o povo argentino ter elegido uma pessoa, um presidente ligado a Cristina Kirchner, qual seria a explicação para isso? Existe uma explicação. Vamos tentar recuperar um pouquinho da história. Vamos lá. Porque essa é uma pergunta, desculpa, essa é uma pergunta que muita gente faz, porque, por mais que a gente tenha rivalidades com o argentino, não são pessoas burras, idiotas e sem cultura. Então, tem que haver uma razão geopolítica para isso. É verdade. Vamos retroceder um pouquinho na história. No entreguerras na Europa, visejou o nazismo, assim como o fascismo. Todos os dois calcados fortemente num sentimento nacionalista que foi explorado e que se tornou majoritário naqueles países. e a Europa sempre foi a origem de todas as culturas no mundo ocidental. Aquilo respingou aqui na América. No caso da Argentina, esse nacionalismo, populismo, transformou o Perón em um ditador. Assim como o Brasil transformou o Getúlio num ditador. então esse nacionalismo exacerbado que a gente pode chamar de populismo, esse nacionalismo exacerbado exerceu uma influência fortíssima nas duas sociedades, na Argentina e na brasileira. Agora, o Brasil, o Brasil é o país de Deus mesmo, dizem que Deus é brasileiro, não é? O Brasil, por conta daquela guerra fria que existia ao norte do hemisfério, no hemisfério norte, entre a Rússia, a União Soviética e a OTAN, como quem já me segue há algum tempo sabe que o Brasil foi eleito zona de retaguarda do bloco ocidental e que a Rússia não conseguiu fazer isso com a África e muito menos com a Oceania. então, essa eleição do Brasil como zona de retaguarda para um eventual conflito nuclear ao norte fez com que a OTAN, basicamente os Estados Unidos, derramassem muito dinheiro, recursos e tecnologia no Brasil para que a gente se transformasse numa potência. você lembra, o Brasil passou da quase 16ª para a 8ª potência dos Estados Unidos militares. Isso não se deveu a outra coisa que não o fato do Brasil ter sido eleito como zona de retaguarda. Mas só o Brasil. O Brasil por si só é um continente. Essa, a OTAN não precisou utilizar Argentina, Uruguai e o Paraguai que eram outros três países abaixo do Equador e a leste dos Andes. por não ter sido contemplada com as benesses decorrentes de ser uma zona de retaguarda, a Argentina ficou entregue à própria sorte. Então, o governo militar no Brasil se fortaleceu porque ele foi causa de um grande desenvolvimento no país. A população brasileira vivia muito bem e obrigada, todos eram muito gratos aos governos militares exceto aqueles exceções de sempre. Na Argentina não. Na Argentina quando o governo militar se sentiu ameaçado ele não tinha para onde correr e para reunir a população argentina o que ele fez? Invadiu as Malvinas que eram inglesas contra a OTAN. então eles foram mais massacrados ainda pela escolha errada que fizeram para reunir a população. Então, o que aconteceu na Argentina e o que não aconteceu no Brasil? Os militares falharam. E falhando o militarismo a epiderme argentina exudou o peronismo de novo. Então, assim como Getúlio mesmo depois de morto exerceu uma influência enorme no desenvolvimento do Brasil na Argentina muito mais. O peron ainda hoje mora na alma do argentino. Então, essa vitória da Cristina Kirchner se deve ao peronismo porque ela é peronista. Então, aquele arcabouço do peronismo foi muito bem manipulado e usado para jogar a Argentina de novo nos braços do populismo. Por isso é que é explicável essa eleição argentina. Mas eu acho que não dura dois mandatos. É, porque o que a gente percebe é que a grande dificuldade dessa guerra da nova ordem mundial com a nova nova ordem mundial é uma guerra muito de informação e de formação. Você vai lembrar bem, mesmo na época do regime militar que nós vivemos no Brasil e depois do regime militar acelerou muito mais, o quê? A infiltração dos vermelhos nas faculdades, na comunicação, no cinema e em tudo. Quando os vermelhos tomam o poder, eles conseguem acelerar muito mais essa máquina, porque eles alimentam a máquina com dinheiro e conseguem transformar a sociedade em refém através do controle de todas as mídias e ações artísticas de um país. Isso não é um risco muito grande? Recentemente, nas últimas discussões políticas que tem havido no Brasil, principalmente na internet, atribuem aos governos militares um erro, o erro de deixar que a esquerda mantivesse uma fatia de poder considerável exatamente aí onde você diz, na cultura, na mídia, no cinema, na televisão, na literatura, em tudo quanto é, até no circo, no domínio. Vamos falar assim. Mas eu sou um pouco mais complacente com os militares, apesar de ser um deles, mas eu sou um pouco mais complacente com os militares porque eu estava lá, eu fiz parte desse sistema. Então, na época, a índole brasileira nunca foi a do conflito. A índole brasileira leva para conciliação. Então, os militares que assumiram em 64 não tinham como finalidade fazer um paredom cubano com os comunistas, nem de enforcar ninguém, nem de jogar de avião. Então, o prender em massa, o Brasil não tem essa característica, essa não é uma herança genética brasileira. O Brasil é o país da conciliação. Então, essa conciliação levou os militares a achar que eles poderiam conviver com a esquerda desde que houvesse uma possibilidade de elevar o nível do desenvolvimento de todos. e era verdade que quando caiu a União Soviética o comunismo virou pó. Ele não era mais para existir. Ele caiu de cara no chão. Mas, em 1990 aconteceu uma coisa que era muito, mas muito improvável. Foi quando caiu a União Soviética, e se esfacelou em 19 países e os magnatas, os megacapitalistas da Illuminati, do Hemisfério Norte, eles chegaram à conclusão que o comunismo era uma ótima forma de dominação de uma população inteira debaixo de um regime totalitário. Então, houve uma junção de interesses. Os globalistas foram pegar os comunistas para serem parceiros na nova composição do domínio mundial. É uma aliança altamente improvável. Você pegar os capitalistas e colocar eles de abraços e beijinhos de braço dado num motel. É uma coisa absolutamente improvável. Mas, com toda a improbabilidade, foi isso que aconteceu. Mas aconteceu quando? Em 1990. Em 1990, o regime militar já tinha acabado. Então, os militares não tiveram a oportunidade de testemunhar que a grana do mundo capitalista ia ser jogada no comunismo para que ele crescesse no sentido da dominação. Daí, é que a cultura, a TV, os jornalistas, isso tudo virou uma arma de quinta geração enorme, não porque fosse comunista nem de esquerda, mas que foi irrigada com todo o dinheiro do mundo. Então, se está falando de dinheiro, a gente sabe que as grandes fortunas do mundo financiam o socialismo. Financiam porque se beneficiariam, se beneficiaram e se beneficiariam com qualquer continuidade dele. Esse dinheiro, é claro, não acabou, porque a gente está falando de muito dinheiro, de pessoas trilhardárias que financiam para ganhar, é um jogo para ganhar, é como investir na bolsa para eles. E esse dinheiro? Esse dinheiro, é claro, que não acabou. Os milionários não deixaram de ser milionários de uma hora para outra porque parte do mundo azulou. O senhor não acha que essa questão desse dinheiro que ainda existe, é claro, pode atrapalhar o projeto de azular a nossa América Latina, o nosso hemisfério, o mundo ocidental? A pergunta é muito boa, Fernando, porque esse é o cerne da questão. Quando a gente considera ou quando a gente considerava que a nova ordem mundial era um bloco monolítico, coeso, ela realmente dominou o mundo. Não dominou até o projeto final do governo totalitário, mas navegando de abraçada. Claro. Mas houve um racha aí. Houve um momento em que houve um racha. Quer dizer, parte dos miliardários começaram a não concordar com a história. As razões disso nós não vamos discutir aqui porque isso dá um livro desse tamanho. Mas houve um racha. e esse racha preocupou muito os remanescentes da nova ordem mundial e a oposição a ela também foi irrigada com dinheiro. Teve dinheiro para também se mexer. Daí criada a brecha. Mas, vamos lá. O projeto original era o capitalista. Estou pensando nos capitalistas. Vamos falar num só, para resumir tudo. Um só. Hot child. Hot child para ficar mais sempre para o Brasil. Ok. Todo mundo já sabe quem era. Quem acompanha Enio Fontenelle sabe muito bem quem era. Pois é. Vamos falar de um. Um desses miliardários. A cabeça de tudo. Ele teve que botar a mão no bolso. Vamos fazer um projeto de dominação mundial? Vamos. Então, tá. Como é que começa? Bom, tem que jogar uma graninha aqui, uma graninha ali. Então, tá. Toma aqui meu talão de cheque. Deu para o Adam Weishaupt e ele saiu distribuindo o cheque e ao longo do tempo os herdeiros dos Hot Chis continuaram com muitos talões de cheque e muitos Weishaupt apareceram para continuar o processo. Só que esse processo presumia uma coisa que realmente aconteceu. Aconteceu em todos os lugares. Eu vou dizer o que é. É porque quando o magnata pegou o dinheiro e jogou no mundo para financiar o seu projeto maldito dentro do projeto maldito havia desde 1990 a composição com o comunismo. e o comunismo jamais sobreviveu sem a corrupção. Quer dizer, aquele anel de nomenclatura por cima e capitalismo oculto por baixo aprisionou uma população presumia uma corrupção enorme para que a nomenclatura se tornasse capitalista milionária e vice-versa. Então... E uma rede de financiamento global também de países com países como o Brasil fez. Sim. saiu financiando tudo que era ditadura pelo mundo. Isso é em termos globais. Para quê? Para depois essas ditaduras também ajudarem aqui. Isso também. Isso era global. Mas o detalhe é o seguinte. Eles não precisaram mais botar a mão no bolso porque dentro do projeto já havia a parcela dedicada à corrupção. Então, o talão de cheques dos miliardários lá, os talões de cheques foram guardados num cofre de novo porque não precisavam mais. A própria corrupção do sistema se encarregou de multiplicar o dinheiro para continuar a máquina retroalimentada. e na retroalimentada. Então, agora aconteceu algo quando você fala em azulamento, isso não vai prejudicar o azulamento. não, está bem? Não, agora essa, toda essa pressa que está explodindo pontes, edifícios em Santiago, toda essa coisa significa um desespero. E qual é o desespero? Olha bem o desespero. É que o canal que irrigava a veia, a artéria que irrigava toda a composição do sistema e a sua rotação foi cortada. A corrupção foi cortada. Ela foi cortada nos Estados Unidos, ela foi cortada na Europa e foi cortada no Brasil. Hoje a gente tem muitas queixas com relação a bota na cadeia o Lula, mas a corrupção sistêmica foi estancada. Com o estancamento da corrupção sistêmica, o dinheiro que gira para financiar todos esses movimentos de esquerda está secando. Então, os milionários, os miliardários, tem que botar a mão no bolso de novo. Porque o dinheiro está acabando e aí está a preocupação. E você acha que esses miliardários hoje, no cenário geopolítico do momento, eles têm essa disposição toda para botar a mão no bolso com tanta firmeza e já que está secando a fonte da retroalimentação, jogar tanto dinheiro para essa guerra continuando? Aí é que está. Aí é que está. É por isso que eu disse que esse é o cerne da questão. Porque a fonte da retroalimentação está secando. Então, o que o miliardário precisa fazer para continuar miliardário? Porque se ele continuar jogando dinheiro pela janela, ele vai acabar debaixo de uma ponte. Então, ele precisa manter a fortuna. Mas, para manter a fortuna, ele que tem empresas aqui, acolá e mais acolá, ele precisa novamente investir. Para que o capital investido lhes renda o suficiente para ter lucro nas suas próprias empresas. só que isso se chama capitalismo. Se você tem uma empresa, investir nela para desenvolvê-la e criar empregos, o sinônimo disso é capitalismo. Então, os capitalistas que se dedicaram à destruição do capitalismo estão voltando a praticar o capitalismo. Espera aí, deixa eu tentar entender. É o capitalismo financiando o socialismo para ganhar dinheiro com o capital. Ou seria o capitalismo contra o próprio capitalismo? Pois é, a primeira impressão é essa. É de que como é que você está abrindo a boca aqui para com a maior cara de pau dizer que o capitalista está combatendo o capitalismo? É só de aparência. Ou seja, quando a União Soviética caiu, na história do Gorbachev com aquelas Nostra, perestroia, aquelas... Eu não vou repetir a zona de retagógica, aquela que é negócio. Não vou repetir que dá dez livros. Mas quando cai a União Soviética e se esfacela em 19 países, de repente, no dia seguinte, aparecem centenas de milionários russos, miliardários russos. Porque a economia de um país precisa girar. Ela precisa continuar girando. como é que caiu o comunismo, caiu o politibuco, tudo aquilo, os países, cada um ficou independente, etc. Como é que continua a girar essa roda? No dia seguinte à queda do comunismo, apareceram centenas de miliardários russos. Não cabe na cabeça de ninguém que pudesse haver miliardário num regime comunista. É aquilo que eu estava falando da roda. a nomenclatura corrupta e um capitalismo oculto, se revezando no poder e mantendo uma população aprisionada. Então, esse capitalismo oculto é que fez brilhar os olhinhos dos capitalistas ocidentais, chegando à conclusão que aquele era melhor do que o nosso. O meu capitalismo, capitalista, eu tenho que competir com outra fábrica, com outra indústria, o meu comércio, eu tenho que competir, eu pago imposto pra caramba. Então, pô, mas lá na Rússia havia um capitalismo oculto que gerou miliardários, é, é, mas vem cá, ele tinha competição? Não, não. Quem fabricava automóvel era a právida e só a právida. Então, dava o preço que o povo pudesse pagar. Poxa, e imposto? Imposto, o estatal não paga imposto, cara. São capitalistas que monopolizam. Monopolizam completamente ganham muito mais do que os capitalistas tradicionais e são ocultos. Então, o capitalista globalista, o sonho da vida dele é ser um capitalista oculto no comunismo. Isso explica também por que que os capitalistas globalistas ocidentais acharam que aquela forma de governo era a melhor de todas. Então, o capitalista globalista, ele combate o capitalismo exposto, mas ele é francamente favorável ao capitalismo oculto que lhe daria muito mais vantagens. Está certo? E esse plano, então, era o plano que também estavam tentando executar aqui, como o senhor falou da União Soviética, é o que estavam tentando implantar aqui no Brasil. em todos os lugares. Mas no Brasil ficou evidente, por causa de tudo que aconteceu aqui, a Lava Jato, Mensalão, Petrolão, ficou evidente que havia uma intenção premeditada do governo, dos governos socialistas, comunistas, de criar super empresas, gigantes, econômicos, irrigadas com dinheiro da corrupção. Odebrecht, JBS, Friboi, Aike Batista e um monte de outras aí que a gente nem sabe o nome, mas que existem. Financiadas com dinheiro do BNDES, nosso dinheiro. Então, aqui, houve sim... Os nossos miliardários criados pelo socialismo. Exatamente, sendo preparados para serem os testes de ferro dos reais detentores do poder. Foi isso que aconteceu no Brasil, na cara de todos nós, graças a Deus. não chegamos a sofrer tanto. Já que a gente falou agora sobre o Brasil, vou voltar à Argentina, que foi o início da nossa entrevista. O senhor não acha que o que aconteceu agora na Argentina, essa virada de volta para os vermelhos, de volta para a Cristina Kirchner, de volta para esse projeto da nova ordem mundial, a preocupação que muita gente tem é isso não seria também um alerta para o Brasil? Eu vou ser mais radical. Isso não é um alerta, não. Isso é uma sirene do tamanho de um elefante. Nós estamos... É sempre bom relembrar que nós estamos numa guerra de gigantes entre a nova ordem mundial e a nova nova ordem mundial. É uma guerra de gigantes. Nós somos apenas peças nesse tabuleiro de xadrez. Uma peça importantíssima, no caso, mas sim, ainda assim, uma peça. Então, a guerra ainda não está ganha. Apesar de eu estar dizendo que ela está ganhando, que a nova nova está ganhando, eu não disse que ela ganhou. então o inimigo continua vivo e atirando. Então, nós temos que travar ainda muitas batalhas. E a próxima, que é fatal, fundamental no Brasil, são as eleições municipais do ano que vem. É importantíssima, Zênio. E as pessoas ainda não estão percebendo o quão importante são as eleições municipais para manutenção ou não de um governo. Completamente verdadeiro. Não tem uma vírgula a tirar da tua frase. E olha bem, nós trabalhamos a beça. Eu, você, você que está aí assistindo, nós trabalhamos a beça para que o Brasil se desvencilhasse das amarras malditas do socialismo. nós tivemos um trabalho insano. Ganhamos aquela batalha, a eleição presidencial. Mas a guerra está continuando, nós precisamos ganhar outras batalhas. Agora, percebam, o que nós fizemos, o que nós conseguimos fazer, nada mais foi do que pegar a epiderme do povo brasileiro e expô-la à luz do dia. A alma brasileira, os valores da nossa sociedade são imutáveis há muito tempo. não mudaram. Nós ainda somos cristãos, nós ainda somos misericordiosos, nós ainda prezamos os valores que herdamos dos nossos antepassados. E esses valores é que, com o avanço do projeto maldito do socialismo, junto com a nova ordem mundial, esse projeto foi silenciado. O brasileiro, coitado, ele era surdo e mudo, ele não tinha ouvido nem voz. A voz dele, a minha voz, só chegava na porta da cozinha da minha casa. Nós não tínhamos nenhuma oportunidade de expressar o que a gente sentia. Quando há uma brecha para essa expressão, que foi o caso da internet, dos meios digitais, quando houve uma brecha, é que a gente encontrou uma forma de se fazer ouvir um pouco além da cozinha da minha casa. Mas, observem, a minha voz não teria o menor impacto se ela não atingisse o espírito nacional. E lhes digo mais, o Bolsonaro foi eleito. Mas não foi por causa de si próprio. O Bolsonaro, ele captou e representou para os nossos 208 milhões de habitantes o resgate dessa pele exposta ao sol. foi o espírito nacional que elegeu o Bolsonaro. E esse espírito nacional ainda está aí, está parando por aí. Hoje, meio silente, porque a direita sempre precisa de trabalhar para sobreviver. enquanto a esquerda vai fazer o máximo que puder para capturar as mentes brasileiras, as mentes brasileiras vão estar desavisadas, embora o espírito nacional esteja lá presente. E é esse espírito nacional que nós teremos, é nosso trabalho capturar para colocar sobre a mesa das candidaturas municipais o desejo da nação brasileira. Complicado. Complicado, Enio. Complicado. Complicado, mas não é possível, não. O que eu tenho percebido, Enio, é que as pessoas ainda não se aperceberam da importância das eleições municipais. Fator 1. É só fazer uma conta rápida. Olha a importância disso. Primeiro, nos municípios é onde está o vereador, o prefeito, que bate na porta de um cidadão, que está ali perto dele no batizado de um filho, que está ali na festa de aniversário da cidade, no carnaval da cidade. São políticos de aproximação, vereadores e prefeitos. Então, veja bem, nós temos cinco mil e tantos municípios. Para cada município, se tirar em média, lógico, tem municípios como Rio de Janeiro, São Paulo, que tem dezenas e dezenas de vereadores. Mas, pela média nacional, também tem municípios com três vereadores somente, nós temos dez vereadores por município, desses cinco mil e tantos. já estamos falando de cinquenta e tantos mil cargos eletivos. Na campanha, nós teremos, no mínimo, dez candidatos para cada uma dessas vagas. Enio, nós vamos ter meio milhão de pessoas, ano que vem, pedindo votos. E eu não estou vendo o nosso grupo, quando eu digo o nosso grupo, é você, você, cidadão de bem. você começar a se mexer e dizer eu serei o candidato, porque a política do meu município precisa mudar, porque precisa mudar em todos os municípios do Brasil. E eu ainda não estou vendo tanta gente se mexer. Eu sei que tem algumas, mas é uma guerra muito complicada, porque é um combate de corpo a corpo, é diferente de uma campanha presidencial. E a gente veio agora de uma campanha presidencial e muita gente está achando que o terreno de batalha é parecido. E não é não. É totalmente diferente e eu preciso, e você precisa nos ajudar nisso, a trazer a consciência das pessoas de bem que elas têm que ser candidatas a vereadores e prefeitos nas suas cidades para mudar a história do Brasil. Porque ninguém vota no Brasil, as pessoas votam nas suas zonas eleitorais, nas suas sessões eleitorais e nas suas cidades. Sintam e entendam a importância dessa eleição de 2020. A importância que ela tem, ainda não percebi, não percebi, nas redes sociais, ninguém atentado a essa importância. É uma loucura. não só é, não só você tem razão, como eu preciso convocar as pessoas a vir para a Renha. Venha, venha para a Arena, venha para o Ring, venha para a Renha. Porque é no município, é ali, na base da sociedade que as coisas realmente acontecem. Quando alguém recebe um benefício, qualquer um que seja do governo, é no município que esse benefício vai ser sentido. Quando o presidente diz que não precisa mais renovar a carteira de motorista de 5 em 5 anos, agora passou para 10, é o motorista do município que vai dar um sorriso. E que vai à agência do Detran do município. Então, é no município que as coisas realmente acontecem. E com esse pacto federativo que o governo está dizendo que vai fazer, e eu acho que vai mesmo, o dinheiro que é todo hoje concentrado em Brasília vai ser descentralizado para estados e municípios. Então, os municípios vão ter não só mais autonomia, como mais dinheiro para usar, para utilizar essa autonomia e fazer o bem para a população. verifiquem a importância, a responsabilidade que nós temos de renovar e colocar nessas cadeiras municipais, tanto o prefeito, mas principalmente os vereadores, colocar nessas cadeiras gente que vai defender você, eu e você. Nós não estamos no mundo da lua, nós estamos plantados sobre a terra. de qualquer forma, eu queria terminar aí dizendo o seguinte, eu vou lembrar um pouquinho, eu vou fazer a minha parte, eu estou prometendo que eu vou fazer a minha parte. O senhor sempre faz a sua parte. Mas, dessa vez, mais materialmente. No passado, quer dizer, na eleição majoritária que houve para a presidência de deputados federais, estaduais e senadores, muitos amigos e meus filhos é importante frisar isso, e meus filhos pediram que eu me lançasse a deputado federal nas eleições passadas. Teria sido um excelente candidato em 2018 em ano. Mas eu não quis. Sim. Eu não quis e explico. Naquele momento, a minha tarefa era mostrar para quem eu pudesse um quadro geopolítico que embasasse a ascensão da direita. Foi um dever de casa que eu mesmo me atribuí e não sei se com sucesso, mas executei. Mas eu recebi muitos inputs, impulsos para me candidatar. Mas reunido com os meus filhos, nós chegamos à conclusão que o momento não era adequado. E não era adequado porque conhecendo as pessoas, nós tínhamos consciência de que todo aquele trabalho que eu vinha desenvolvendo ao longo dos anos para eleger a direita seria considerado trabalho em proveito próprio, seria oportunista. O que era uma grande injustiça, mas que nós achamos que poderia acontecer. Então nós estivemos fora dos quadros eleitorais. O que nós fizemos foi dar as ferramentas para que a direita ascender-se ao poder? Agora não. Agora não. Eu, primeiro, eu já não tenho mais idade para estar subindo em palanque, me poupem, e segundo, que a minha aptidão é outra. política. Mas, desta vez, eu quero lançar o meu filho, Felipe, como pré-candidato a vereador em 2020. Pelo Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro. Pela cidade do Rio de Janeiro. Pela cidade do Rio. Porque o Felipe é o meu herdeiro político. Vocês podem confiar nele tanto quanto confiam em mim. Eu peço aos meus seguidores cariocas que depositem nele a confiança que depositam em mim. E peço até aos de fora do Rio que não esqueçam dos parentes, etc., aqui no Rio, para lhe dar apoio. Então, isso não significa dizer que eu só vou trabalhar para a eleição do meu filho. eu continuarei trabalhando para que esses cinco mil e tantos municípios azulem. Que as escolhas que vocês fizerem sejam mais adequadas ao futuro do nosso país. Que vocês consigam, que todos consigam capturar esse espírito nacional e elevá-lo às esferas do poder. porque política que muita gente diz que quer ver longe, política é uma atividade muito nobre. Se o político tiver o mínimo de nobreza. essa era a conclusão da frase. Então, Enio, eu acho, adorei a surpresa, queria primeiro te dizer que adorei a surpresa. Poxa, o Felipe como pré-candidato, acho que ele é uma pessoa preparada, tem que vai tudo, tem uma série de situações, por qual partido vem, ainda é muito cedo para isso, mas só de saber que ele se predispõe, tinha acabado de chamar todo mundo para essa guerra, para colocar o nome, e que bom que o Felipe está fazendo isso, que bom que ele tomou essa decisão de concorrer, de ser um pré-candidato e quem sabe concorrer por algum partido. E o Rio de Janeiro tem 52 vereadores, tem vaga para muita gente boa entrar, porque a nossa Câmara, pelo amor de Deus, gente, que Câmara Municipal é essa que nós temos nesse Rio de Janeiro, que Câmara, e aliás, não é só no Rio, não é parecida com a de todo o Brasil, você, não importa de onde você esteja assistindo esse vídeo, olhe para sua Câmara Municipal, tem que renovar, não tem? E o Prefeito, tem que mudar? Na maioria dos municípios do Brasil, o povo também quer mudar o Prefeito, mas mudar os vereadores é um pouco mais difícil porque são muitos concorrendo. E é muito mais importante, inclusive. Exatamente, porque são as pessoas que deveriam, não é o que acontece hoje, mas que deveriam fiscalizar o Executivo e não fazer conchavo com o Executivo como a gente está vendo. portanto, para encerrar, fiquei muito feliz de saber que Felipe está votando a cara, está pré-disposto a vir para essa guerra, porque certamente, se for candidato, será um candidato fortíssimo para a cidade do Rio de Janeiro, devido a competência, a caráter e também, Enio, claro, ao que ele traz de berço, que é a sua educação, o que você ensinou, a forma que o senhor educou e ensinou a sua família, pessoas de bem, pessoas honestas. Parabéns para o Felipe. Obrigado, você me emociona. Então, Enio, a guerra está só começando, a guerra agora é de quinta geração, a guerra é de comunicação, o Vira News sempre foi uma ferramenta de informação no meio dessa guerra da desinformação. Então, podem esperar que a partir de agora, aqui nesse canal, vocês vão ver muitas novidades, muitos entrevistados novos, inclusive para ano que vem e durante esse período todo, diversas pessoas muito bacanas passarão por aqui, por essa sala de entrevista e vocês terão um panorama do que está acontecendo na nossa cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. O mais importante é que você queira fazer parte da mudança do nosso país. N.O., mais uma vez, super obrigado a você. Eu também fico emocionado de estar reiniciando o Vira News, essa etapa depois da derrubada feia, chata, que o Facebook fez com a nossa página antiga, tirando do ar com milhões de visualizações, mas a gente está aqui para essa guerra, a gente está aqui para recomeçar e eu fico muito feliz de ter recomeçado com você, porque com você não é recomeçar, com você é dar continuidade. Obrigado, irmão. Tamo juntos. Obrigado ao público. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.